Música Kef de fagulhas de cínceros cozidos com limão e sabonete com maionese e emos. Não acredito no que estou vendo. Elvis Presley. Pensei que estivesse morrido na segunda guerra mundial. Não adianta se fazer de esquecido Elvis. Ainda me lembro da dívida de 180 anos atrás viu. Se lembra daquele dia que Cabral descobriu a Argentina e Colombo descobriu a França. Que história é essa de que o coelho da Páscoa quem descobriu o Natal? Esse país nem fica na Terra, fica em Saturno próximo da esquina da sorveteria. E também é lá que os rinocerontes ficam em seus casulos e viram lindas centupéias. Elvis, saias já da sua cabana e canta esse cara sou eu pra mim. Peraí Elvis, você quer que eu te leve até a Disneylândia? Mas e sua esposa e seus quatro flamingos? Ah, você quer conhecer o Papai Noel? Então por mim tudo bem. Eu conheci ele a 300 anos atrás, ele tem orelhas de coelho e focinho de jacaré. Vamos a Disneylândia Elvis. Cobrerei 40 cruzeiros marítimos a passagem do foguete. Ei, o que pensa que está fazendo com a minha calopsitem? Vamos Elvis, você tem um show no Polo Sul daqui a 25 segundos. Onde pensa que está indo com a minha calopsita? Volte já aqui e devolva já a minha calopsita seu maluco.